E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, vamos enfrentar, galera, o ginásio do Brock. O primeiro, galera, é o ginásio, porque eu estou preparado para ele. Vamos enfrentar, vamos vencer com rapidez, vamos embora, galera, com tranquilidade e partir para o nosso caminho. Vamos ver que pokémon de pedra o Brock usa aqui. Vamos lá, já que são todos... Ah, não usa, galera. Ah, esse cara é pedra também, né? É pedra e água, né? Tirtulga? Não é isso mesmo? Acho que sim. Não morreu, galera, em uma ação, infelizmente. Não sei se foi o Stud, não sei se foi... E eu não conseguiria dar o dano completo. Tenho a impressão de que foi o Stud, mas tenho a absoluta certeza. Quem é que vê na sequência? Arken. Isso não é muito interessante, não, na verdade. Talvez eu devesse ter trocado, infelizmente. Vamos lamber ele. Isso vai deixar ele paralisado? Não deixou, né? Acho que o Vine Weep vai ser pior, né, galera? Acho que é melhor eu continuar lambendo o bicho. Uma hora vai dar certo. Aham! Deu! Deu certo. Bom, ou seja, eu tenho uma preferência, galera, agora. A não ser que ele use o Quick Attack que ele está usando sempre, né? O que eu deveria ter imaginado que ele fosse usar, porque ele não está usando sempre. Não foi uma surpresa para ninguém. Mas tudo bem, ainda estamos com a tranquilidade, né, galera, de termos aqui vida suficiente para sobreviver a vários Quick Attacks do Brog. Ok, venceu. Mas ele não estava nem tão forte, mas os pokémons foram bem inesperados. Foi bom ter treinado toda maneira. Não era nem exatamente a equipe mais adequada. Mas tudo da maneira, o treinamento foi muito bem-vindo. Tá bom? Eu vou lá. Falei que eu coloco três vezes, o Galete falou a mesma coisa, não foi? É. Sai clicando errado, ele repetiu a mesma coisa três vezes. Deixa eu passar para cá. É assim que a gente sabe, o Galete é bom, né? Porque a gente tem o intelecto, tem o conhecimento. Vamos lá embora dessa cidade. Espero que não esteja esquecendo nada aqui, né? Sobretudo nada de importante, eu me refiro. Sobretudo depois, né, galera, de ter jogado esse jogo 528 vezes, tá? Ou variações desse jogo, né, especificamente. Porque nunca joguei Campo Black, especifico. Mas, como é, galera, basicamente... Ah, tem o Xpecher aqui? Eu já ganhei o Xpecher. Eu já ganhei o Xpecher, é interessante isso. Eu vou dar para alguém, não? É todo mundo meio equilibrado, acho que por enquanto não. Você tem que, talvez, eu possa ativar ele. Não, não é assim que funciona, tem que entregar o Pokémon mesmo. Ok. Não é, galera, o Xpecher roubado da atualidade, não. O Xpecher é tradicional, mas equilibrado. Vamos lá. Isso não é crítica, roubado é bom, galera. Nesse caso. Eu acho. Vamos lá, Descratch, na cara do Pidu. Ok. Também falha como se fosse um golpe muito... Nossa, que inesperado. Um Pokémon voadoso no golpe voador. Né? Nossa, incrível. Ninguém imaginaria isso, né, no BG? Que surpresa. Vamos lá, então, de... Pidu vizinho. Eu não lembro, galera, de que tipo os Pokémons aqui eram originalmente. Tinha um Pokémons voadores aqui. Eu já ia dizer, galera, que esse tava esquisito. Mas, na verdade, não tá esquisito. Vamos lá. Esse cara é supostamente usar Pokémons insetos, né? Então, vamos colocar um Pokémon de fogo na frente. Pra enfrentar esse palhaço aqui. Chega aí, palhaço. Com seus insetoides. Vamos lá, de hembro na cara dele. Beleza, vencemos. Bom trabalho, talmaturgo, meu garoto. Grande nome, galera, eu coloquei nesse Pokémon. Em vários sentidos é grande o nome, né? Em todos os sentidos, né? Ricos, pode dizer, inclusive. Que nome maravilhoso. Vamos lá, de hembro na cara dos... Ok. Derrotamos ele ali. Muito bom, muito bom. Excelente. Derrotamos o Colton. Ganhamos um dinheiro ali, galera. Que dá pra ocupar no máximo um tomate. E vamos passar também que o tomate tá caro, hein? Talvez venha o tomate demais. Vamos lá enfrentar o Ben. Grande Ben. Bill e Ben do vaso, eles vêm. Grande desenho animado. Galera, na verdade, não era muito bom, não. Passava na cultura, quando eu era criança. Derrotamos aí. Se quiser procurar. Bill e Ben. Vamos lá, é o nome de desenho. Vamos lá, de Flamityard. Aqui é o desenho de Marcinha, de modelar. Sabe aqueles? Então. Que informação importante no Big Gamer. Todo mundo queria conhecer. Esse desenho que ninguém se importa. Vamos lá. Derrotamos aqui. O bem é que veio, galera. Eu já vi agora. Me manifestei. Deixa eu falar com essa menina. Na verdade, eu queria falar com esse cara aqui primeiro. Mas tudo bem. Chega aí, querida. Preferência toda sua. Fica à vontade. Prestar o seu dinheiro. Ok. Uhum. Tá certo. Acho que a gente consegue, galera. Consegue? Mas a gente consegue vencer o próximo ginásio e chegar lá. Acho que dá. Acho que dá. Você vê que tem a caverna... Inteira, né? Será que consigo passar a caverna inteira mesmo hoje? Acho que não, né? Tô sendo muito otimista. O que é um tanto quanto... Não muito típico pra minha pessoa. Atípico é a palavra. Tô procurando. Mas talvez com esforçozinho. Bom, a gente enfrentou um ginásio hoje no começo. Se chegar perto de enfrentar o próximo ginásio... Conseguir, galera, pelo menos... Atravessar a monstone... A monstone... A moncave inteira... Já é uma coisa que eu ganho, já. Já é um benefício. Vamos colocar como objetivo isso. Atravessar completamente a caverna. Chegar na próxima cidade. E no próximo vídeo a gente já enfrenta o ginásio. Eu queria, galera, atravessar isso aqui de forma bem dinâmica. Tipo um ginásio por vir. Imagina. Que legal seria. Vamos lá. Mas não vai acontecer isso. Ou será que vai? Vamos ver. Nesse vídeo já cumpriu, né, galera? Esse é o objetivo. Tá cumprido, tá tranquilo. Primeiro não conta que primeiro é o começo. Mas, galera, tem a série. Vamos ver. Não. Não tem como porque tem algumas... Algumas partes que são complicadas. Que são cansativas. Como, por exemplo, a Silver Corporation. Como sabemos muito bem. Porém, eu posso cortar essa parte. A maioria não gosta de cortar partes. Mas... Talvez a gente pode se dizer. Que ela é com uma Silver Corporation muito chata. Já joguei. É igual, teoricamente. Vamos lá. De Flemichard. Aqui na cara do Vinipede. Beleuza. Buffzinho do Talmaturgo. Muito bem. Essa skin, galera, do meu porco lutador aqui é diferente, né? Interessante. Você já viu meu porco lutador aqui, carinha? Tá falando aqui dos shorts, carinha? Não quero saber de shorts, não, cara. Tá falando de vestuário, carinha? Eu não gosto de saber disso, não, maluco. Eu me visto com camiseta e shorts. E quando eu saio na rua eu coloco uma calça. Nem uma camiseta, só que uma calça. É tudo o que eu faço. De arrumação. Na verdade eu coloco um tênis também. E eu uso óculos escuros. Só pra evitar contato visual. Deu... Tô brincando. De arrumação. Os óculos escuros é bem legal. Quando, devidamente, você tem que usar, né? Não pode comprar qualquer jeito na feira e tal. Mas, é legal, galera. Porque as pessoas não veem pra onde você tá olhando. Você, de fato, fica um pouco mais intimidador. Pra as pessoas quererem perguntar a coisa a você, por exemplo. Eu percebo isso. Também é uma vantagem que se tem. Obviamente, né? A vantagem de... Menos sólido, né? Também tem isso. Foi a terceira coisa que eu citei. Perceba só. A minha lógica de prioridade em relação a óculos escuros. Vamos lá. Armitrust. É. Ok, 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 ok. Mas, por que, galera? Eu não esperava que essa copa se arretasse três vezes. Eu achei que... Sei lá, porque achava duas vezes. Não sei por que eu tava achando isso. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá. Menininha aqui, galera. Reclamando que a Mininuba tocou nela. Mal sabe você, querida, que a Mininuba vai ser muito conhecida. Você vai, inclusive, depois... Não querer lavar esse toque. De tão emocionante que foi esse momento. Emblemático. Você vai se arrepender de ter tomado banho no... No dia de hoje. Se ligue. Despaçar pra cá. Acostumar pra cá. Por aqui, por aqui. Tem esse mais esse sujeito. Eu vou. Eu olho os pokémons aqui dentro. O que que eu sei? Eu suponho que eles sigam a lógica, galera, de substituição, né? Ou seja... Tem uma troca. Pokémon X é trocado por Pokémon Y. Da outra geração. Certo? Então, eu acredito que não vai encontrar nada muito diferente aqui. E parece o caso. Porque a gente acabou de ver três pokémons. E o deles é diferente. Vamos entrar e falar com a Enfermeira Joy. Joy-sons, minha querida. Vamos entrar naquela caverna, Enfermeira Joy. E tocar o terror lá dentro. É isso aí, vôzinho. Vou dar uma limpa nessa caverna. Aguarde e confie. E aqui, Pokémon, dá pra dar uma limpa na caverna. É o Pliny mesmo, né? É o Pliny. Eu queria treinar um pouquinho a Brenda, galera, pro ginásio da Misty, né? Mas bora ficar mais de boa. Porque vai ser difícil. Eu poderia usar um Ubate. Deixa eu pensar se eu já usei. Acho que já usei ele. Já. Acho que já. Pokémon tão bizonho também, né? Não sei se eu quero usar de novo. Só que eu quero me arriscar a usar ele duas vezes. Vamos lá. De tão esquisitão que ele é. Pegamos o TM09 aqui. Acho que eu preciso, né, galera, de uma pedra pra evoluir o meu sapo. O meu macaco. Não é pedra? Ou é por nível? Agora me confundi. Talvez seja por nível só. Se fosse por nível, melhor, né? Mas eu suspeito que talvez não seja o caso. Vamos lá de Planet Arts. Esse negócio lá de evolução por pedra, evolução... Evolução por pedra até aceito. Quando a pedra é fácil de encontrar. Quando tem numa lojinha. Aí tudo bem. Mas fora isso, não. Agora vocês ficam procurando pedra por aí. Claro que é muito melhor do que evolução por troca ainda assim, né? Mas... Sou defensor, galera, da evolução de nível. É isso que tem que ser. Todos os pokémons evoluindo por nível. E só. Ai, não vejo aí. Coisa sem graça, né? Vamos passar pra cá. É, a gente é sem graça poucas vezes. Tem certas aventuras que não são tão interessantes assim, né? Tem um povo que diz aí. Ah, o que importa é você se aventurar. Não. O que importa é você superar desafios. Não é. Por exemplo. Uma aventura que muita gente passa. Que não é uma aventura das mais interessas de se passar. É voltar pra casa todo dia pegando dois ônibus do metrô. Né? Essa é uma aventura e tanto. Mas... Tem uns ônibus aí, galera, que sobreviver lá dentro já é uma aventura. E eu suponho que ninguém acha muito bom. Tem essa impressão. Tem essa impressão que ninguém cura de muito. Então isso nos ensina a galera em si numa lição. Nem toda aventura, nem toda emoção a mais que você ganha. Nem todo desafio extra. É uma boa coisa. Vai demorar 300 anos aqui, rapaz do céu. Como é que eu mudo de tática? Como é que eu faço? O Divine Weep até o final, velho. Trif guard. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho o que eu preciso. É só ela não se curar. Tá. Agora a gente troca de Pokémon que eu não posso. Ah, eu só tinha esse. Isso simplifica as coisas. Deixa eu passar por aqui. Mais um Obat. Continuar pra cá. Descer por aqui. Vamos lá. Chegar o nosso querido, galera. Nerd aqui. Nerd Jovan. Que tem o seu clink. Vamos trocar de novo. Talvez seja a hora de usar, galera. O meu XP share aqui. Os dois estão ficando meio disparados. Nesse do time. Eu quero usar o ZBistrica. Quando eu falo ZBistrica aqui, eu falo realmente ZBistrica. Eu quero usar o meu Pokémon já evoluído contra isso. Se bem que talvez seja um pouco excessivo. Né? Talvez um pouco. Talvez um pouquinho. Vamos lá. Bater de Ember. É melhor pecar pelo excesso que pela falta, né? Já diria nossos amigos gordinhos. Deixa eu passar pra cá. Não. Não é bem isso, não. Deixa eu passar pra cá. Se bem que eu acho que é melhor comer demais do que não comer, né? Porque não comer você vai morrer. Então, acho que... Tchan, 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 tchan. Entre uma coisa e outra. Deixa eu passar no Big Gamers os raciocínios que não fazem sentido. Vamos parar de... Aleatórias. Tá parecendo um maconheiro, galera. Falando de coisas... Aleatórias aqui. Mas juro, juro pra vocês que não é costume de drogas. Vamos acostumar pra cá. Vamos lá enfrentar mais um Pokémon de... O que eu tô fazendo? Da minha vida. Struggle Bug. Eu não sabia que existia esse golpe. Eu não conhecia esse golpe. Eu já tomei esse golpe antes? Acho que é a primeira vez que eu tomei esse golpe. O que eu tô pensando? Aqui talvez eu já tenha tomado. Struggle Bug. Ok. Tô confuso. Nem pensei aqui, galera, enquanto falava... Murmurava aleatoriamente. Mas não cheguei a uma conclusão muito boa. A respeito de se eu já ou não usei isso. Army Trust. Na cara do Doevo. Deita aí, Doevo. Excelente trabalho. Sui... Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma plantinha. Flame Charred. Estamos indo bem por enquanto, mas eu não sei quão bem a gente vai conseguir ir até quando. Sabe se vocês não entenderam o que eu quis dizer. Quão bem eu vou conseguir prosseguir sem voltar na Enfermeira Joyner. É esse que eu tô em dúvida aí. Por enquanto tá safe, mas... Talvez seja bom voltar, porque eu não tô no primeiro piso. Às vezes é bom voltar agora, porque depois voltar fica incômodo. Trabalhoso. Vamos lá, querida. Chega aí. Vamos lá. Miria. Mas, galera, como... É o objetivo que eu já coloquei. Eu quero cumpri-lo. Quero terminar isso aqui. De atravessar essa caverna hoje. Pra ficar o Jornado da Misty, galera. Tranquilinho. De enfrentar no próximo vídeo. Flame Charred. Na cara do Cotone. Nice, noice, noice. Beleza. Muito tão, muito tão. Petilio, fica aí. Tá uma turma, meu garoto. Flame Charred na cara do Petilio. Chupa essa plantinha. Aí que... Sempre eu gosto, galera, de... Consumir aquela planta. Sei que vocês entendem. Deixa eu passar por aqui. Vamos passar por aí, cara. Fala que eu não sou maconheiro. Ela pôs uma piada de maconha depois, né? Mas não se ajuda, hein? Deixa eu entrar pra cá, vai. Fazer esse caminho aqui primeiro. Aqui. Vamos lá enfrentar a galera desse maluco. Aqui tem um pokémon que eu tenho desvantagem aqui. Vamos lá. Pelo menos, não muita vantagem. Olha lá, eu tinha um golpe ruim aqui, na verdade. Mas tudo bem, né? Vamos ver se é uma só. Tá bem tranquilo. Usei o Fluminjard pra me garantir. Não acho que precisava, mas... Quis garantir o 100%. Posso, inclusive, agora... Vê se dá. Vamos ver se dá. Vamos testar agora. É, deu. Tranquilamente. Vamos lá. Derrotamos o membro do time do... Dos Rockets aqui. Um Bunda Mole, logicamente. Não é um membro realmente importante. Vamos voltar. Deixar o nosso querido Bunda Mole ali. Depois tu pega umas dicas aí com a gracinha de Barbosa, cara. Pra endurecer essa bunda. Onde é que eu quero chegar? Vamos passar pra cá. Mais esse carinha. Ok. Eu vim pra explorar a caverna? Vim, cara. Vim pra explorar a caverna. Que acho que a única coisa que dá pra fazer nessa caverna, inclusive. Acho que não tem como tirar a pepita de ouro aqui de dentro, eu suponho. Vamos lá. Divine Whip. Mais uma vez um Petratch. Ok. Vamos usar a Brenda, galera. Em grande estilo. Porque temos uma batalha favorável pra ela. Shockwave. Hora de mostrar suas capacidades de zebra, Brenda. Seja lá o que isso queira dizer. Vamos lá. Porque não sei qual é a capacidade que uma zebra tem que qualquer outro bicho não teria, né? Que é específico da zebra. É. Não sei realmente. Mas... Uma montaria mais estilosa. Talvez seja uma capacidade. Você vê que não sei se tem zebra. Deve ter, né? Zebra da uma enxecada. Mas não deve ser algo muito correto de fazer. Derrotamos o Josh aqui. Vamos passar pra cá. Temos um gordito. Simpático, galera. Sempre famoso. Já usei muito, galera. Também pensei agora usar o Drillboer. Mas... Já usei o Drillboer em algumas, no plural, oportunidades. Um Roger em relações. Poderia ser uma opção, hein? Vocês já pediram ele pra mim antes. Teria um complemento no time interessante. E seria um Pokémon que com certeza eu não usei. Porque ele é muito esquisito. Então eu sei bem, galera, que eu não usei ele. É bom que marca, né? Às vezes a vantagem do Pokémon, galera, meio bizarra é essa. Ele te causa um desconforto que você pode usar como um mecanismo de lembrança. Vamos lá. Como um trauma, né, galera? Que você nunca esquece. Menos. Não é tão triste assim. Vamos lá, então. Drillboer por último. Queria um copinho de me curar aqui, Plin. Que dá pra aprender o copinho de se curar, hein? Vai, né? Vai morrer daqui a pouco, Plin. Isso que vai fazer, pelo jeito. Experiência mínima aqui. Derrotamos o Marcos. Pelo menos me deu um direito relativamente decente. Deixa eu pegar esse item que tá aqui. Antes de continuar, grinchada. Ok. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora que eu vou sair daqui hoje. Vamos tentar ver agora como é que eu faço aqui. Se eu consigo não matá-lo. Isso eu acho que é um sinal, galera. Se bem que eu acho que foi só um sinal aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pokéball. Ah! Vamos lá, galera. Roginrola capturado. Nickname começando com R, que é a nossa regra dessa série. O nick do Pokémon começa com a letra do nome original dele. É. Ok. Ok. Não tô pensando no bom, não. Acho que vai sair um que eu já conheço. Um que eu já usei. Repetido as vezes. Não, vai ser um diferente. Se bem que vai ser uma variação de horas que eu já coloquei. Rosevaldo. Teria mais coerência se fosse um Pokémon de plano, talvez. É pra bugar a Mandy mesmo. Vamos passar pra cá. Uh, onde tem a Enfermeira Joy. Ah, não. Mas é sim. Ok. Ok. Obrigado, jogo. Por isso que o jogo original não tem uma Enfermeira Joy aqui. Vocês sabem disso, né? Mas aqui tem uma. Olha que beleza. Será que eu consigo agora vencer? Sem dúvida. Mas vai demorar, né? Bom, vencer dá porque eu tenho vários Pokémons. Só não sei se cumprir. O Bolão tá me batendo, né? Ela tá tendo uma vida no momento em um preço. Então acho que tá suave. Tá suave ainda. Ela usou no turno bem... Né, galera? Atrasado. Derrotamos ali a Nessie Kessie. Pode me recuperar, né, Nessie? Você não tá aqui só de brincadeira, não. Ok. E agora, galera, eu tô um pouco... Hum, cabreiro aqui. Provavelmente achei tudo ótimo, tudo lindo. E é, né? Enfermeira Joy, né, galera? Não exatamente, mas... Equivalência ali. No meio de uma caverna. Bem tranquila, bem direto. Pareceu muito bom. Certo? Só que agora... Por esse jogo ter incluído isso, eu não sei se ele incluído só pra ser... Vamos dizer mais equilibrado. Ele achou, não. Falta uma Enfermeira Joyzinha. A caverna meio longa. Pra pessoa não ficar voltando, vou colocar a Enfermeira Joy. Pra simplificar. Não sei se essa foi a mentalidade. A mentalidade foi. E eu coloquei nessa caverna um bagulho muito complicado que eu vou fazer daqui a pouco. Pra irritar o jogador. Então, pra não ser um completo absurdo, eu vou colocar aqui essa Enfermeira pra pelo menos deixar com os pokémons 100% antes de enfrentar essa batalha bizarra que eu vou colocar aqui pra eles. Pode ser isso também. Ou seja, podemos estar diante de um evento tenso à frente. Derrotamos o Purloin. Level... 19. É de level 20. Não, não foi, não. Tem uma coisa aqui, né? A gente já deixa de não passar. Timbur. Deixa eu pegar esse bagulho. Re-5. Nice bagulho. Nice bagulho. Um timburão, uma adição interessante ao time. É uma adição interessante. Talvez nunca tenha usado ele. Assim como o Roger enrola, esse é como um macaco de planta. Hmm. Not today. Passar pra cá, né? Vamos lá. Por enquanto tudo bem parecido. Nenhum extra, aparentemente. Espero que continue assim. Quem é que vem agora? Sandile. Outro. Sem surpresas. Vamos lá. Derrotamos. Level... 17. 384. Tentei, né? Não funcionou muito bem. Pensei positivo, galera. Não funcionou. O segredo é uma mentira. Deixa eu passar pra cá. Falar com sim aqui. O Miguel e o seu saco de lixo. Fica dito. Vamos lá. Fraquinho de lixo, hora de morrer. Mas vai demorar pra cá. Oh, não. Socorro. Bom. Vou manter, galera, com o Plinio. Hmm. Ah, complicou ainda mais. Quer dizer, vou manter aqui com o Plinio pro outro Pokémon não ser venenado pra ele trocar na próxima batalha, né? Essa troca já não vai mais existir porque eu não quero que outro Pokémon meu, né? Eu quero, né? Eu quero, né? Eu não quero, não. Mas talvez eu... Eu não tenho como evitar isso, né? Eu acho que eu não tinha como evitar isso. Porque o Plinio vai... O Plinio vai... O Plinio vai ganhar essa batalha, ele não vai ganhar a terceira. Com o envenenamento agindo aqui, né? Preciso de muita sorte pra isso. Mas muita sorte mesmo. Vamos lá, né? Pelo menos o Pokémon fortalecido que eu ainda tive. É Pokémon de fogo. A gente pode... Ao menos, né? Pedi a linha de raciocínio. A gente pode... Ao menos tomar menos dano do envenenamento. É, tem que trocar agora. Ele vai tomar, né? Porque vai pisar em cima. Mas como vai ser menos turnos, quando tomando o golpe... Só um, talvez. Tudo dê certo. Vamos ver se consigo uma bela porrada aqui. Ah, não deu não. Vou tomar dois. Dois rodadinhas, pelo menos, de envenenamento. Tá bom. Mas pelo menos vencemos a batalha. Level 20 aqui pra Thaumaturgo, meu garoto. Aprender o que é Smog? Hum... Acho que não. Acho que não. Fica de boa aí. Derrotamos o Miguel. Dois meia quatro. Deixa eu pegar o fóssil. Se você pega o fóssil da direita, eu vou pegar o fóssil da esquerda agora. O fóssil da pluma. Ok. Vamos indo embora daqui. Vamos partir. Já deu minha hora. Os pokémons todos mortos. Antídoto. Se bem que meus pokémons não estão envenenando aqui, né? Eu lembrei agora disso. Beleza, galera. Beleza, estamos a caminho. Não tem batalha pra enfrentar. Não tem os carinhas que me ensinam os golpes. Porque, peraí, não? São dois carinhas? Ok. Boca, pelo que é ensinar um golpe diferente aqui. Ah, ok. Pensei que era os carinhas da galera do Megapunt e do Megachute. Megasoco e Megachute. Mas as vezes não estão aqui. Ao invés de ter esse carinha que ensina a galera um golpe de buff. Interessante também. Mas eu não sou um cara muito buffador, né? Sou um cara bem porradeiro. O Vida Lovia. Ok. Chegamos aqui na cidade com geografia curiosamente diferente. Eu consegui ir aqui muito com mais facilidade. Pra caverna do Mewtwo. Gosto disso. Aprecio isso, Enfermeira Joy. Assim como aprecio também a sua presença. Mas não aprecio tanto assim, Enfermeira Joy é a notícia que eu tenho que dar. Porque o vídeo está péssimas a terminar. Olha só, Enfermeira Joy é que triste. Para você, nem tanto, que eu vou ficar com vocês juntinho mais tarde. Mas, para a galera que está assistindo, obrigado pela companhia. Quero deixar aquele gostinho aqui embaixo. Eu agradeço. Confira nas redes sociais. Graças a vocês terem mais informações sobre mim. Trocar uma ideia. Se inscrever por lá. Se inscrever. Seguir por lá. Você pode se inscrever assim nesse canal, né? Clicar aí embaixo. Se inscrever para receber vários vídeos daquele processo. No YouTube é chato, que pergunta, que pede. Mas é importante. Vocês podem clicar lá, galera, no botão na sinidinha. Para receber notificações. Aquele botãozinho, aquela chacalinha, aquele negocinho. Que a Miltank usa no pescoço, Enfermeira Joy. Você já viu o sininho da Miltank? Não? Quer ver Enfermeira Joy? Porque toda coisa... Tem certas coisas, claro. Que você pode falar qualquer coisa que tem uma frotação sexual estranha. É engraçado. Não tenho nada a ver isso. Mas eu falei de um jeito que pareceu. Mas, enfim. Um grande abraço a todos. E fui! Tchau, tchau.